Olá, meu nome é Henrique Arias, eu neste vídeo vou apresentar o software GeoGebra, este software é muito utilizado para ensino de matemática, sobretudo a parte de geometria e álgebra, eu vou apresentar este software que é muito conhecido, fazendo alguns exercícios básicos de geometria, para vocês saberem como que podem utilizar isto nas suas aulas, na escola, inclusive nas aulas na graduação, pode ser útil este software. Então basicamente aqui a gente tem esta tela, é a tela principal do GeoGebra, tem a janela de álgebra do lado esquerdo, tem a janela de visualização aqui, esta malha quadriculada, e aqui embaixo tem um espaço de entrada onde a gente pode digitar alguns comandos ou equações. Aqui em cima a gente tem uma série de botões, são dez botões, onde a gente tem várias opções, opções, por exemplo aqui o primeiro tem um ponteiro, que serve para mover objetos, rotacionar, desenhar e assim. Aqui do lado temos um botão que tem várias opções para colocar um ponto no espaço, um ponto associado a um objeto, certo? Vincular um ponto a um objeto, um ponto que seria a interseção de dois objetos, e assim a gente tem as possibilidades de inserir diferentes tipos de pontos na nossa atividade. Aqui do lado a gente tem retas que passam entre dois pontos, ou um segmento entre dois pontos, uma semirreta, um vetor. Aqui a gente tem retas mas já que tem uma propriedade definida, por exemplo, a gente tem uma reta que passa por um ponto e então a gente precisa definir uma reta e um ponto, e através deste ponto vamos trazar uma reta paralela. E assim tem várias opções. Aqui eu não vou descrever todas as opções. Tem opções de triângulos, polígonos, círculos, circunferências ou arcos. Depois tem elipses, hipérbolas, funções cônica, ângulos, áreas e assim. Então a primeira atividade que eu quero propor aqui para vocês é a gente utilizar o GeoGebra para entender as propriedades de um triângulo, um triângulo qualquer. Então para isso a gente coloca aqui na opção ponto e vamos colocar três pontos A, B e C na janela de visualização. E no terceiro botão a gente utiliza a opção de segmento para fazer os lados do triângulo que passam por esses três pontos. Então a gente já clica em um ponto, clica no outro ponto e a gente define os três segmentos dessa forma. Beleza? Então a gente já cria um triângulo e com o ponteiro a gente poderia mexer aqui a posição de um dos pontos, dos vértices do triângulo. E a gente vê como que o triângulo se deforma como se fosse elástico, vai se esticando, diminuindo. Beleza? Então esse é um triângulo e o que eu quero mostrar para vocês é como medir os ângulos com o GeoGebra. Então por exemplo aqui, aqui a gente escolhe a opção ângulo. se queremos medir o ângulo em A, aqui a gente coloca assim, C, A, B e aqui a gente está tendo o valor do ângulo do ângulo neste vértice A. Da mesma forma, a gente coloca aqui a opção ângulo, podemos medir o ângulo em B, aqui, vai para C e volta em A, e assim a gente define, consegue indicar o ângulo que a gente quer medir. Então aqui, vemos que já estão os três ângulos do nosso triângulo, alfa, alfa, beta e gama, no caso. Na janela de álgebra, aqui do lado esquerdo, a gente pode colocar a organização, o ordenamento, sendo por tipo de objeto. eu prefiro desta forma, porque assim a gente já vê o que que a gente tem no nosso programa, né? Temos pontos, A, B, C, segmentos, F, G, H e ângulos, alfa, beta e gama. Esse alfa eu vou colocar aqui, eu puxei simplesmente, seguro aqui o beta e puxo para a janela de visualização, a gente tem aqui o texto que indica o valor de beta e o gama também, certo? Aqui a gente tem os três valores dos ângulos, alfa, beta e gama. Aqui com o botão direito do mouse, a gente pode aumentar o tamanho deste texto aqui. E se a gente mexe aqui, colocando o mouse no ponteiro, a gente vê que os valores dos ângulos mudam, né? alfa, beta e gama mudam, mas uma propriedade de todo o triângulo, não importa as características dele, é que sempre os ângulos somam 180, né? Aqui a gente tem 40, mais aproximadamente 70, mais 70. 70 e 70 é 140, mais 40 é 180. Então sempre essa soma dos ângulos vai dar 180. E aqui na janela de entrada, a gente pode colocar assim, vamos colocar o total, que vai ser a soma dos ângulos, tá? Então aqui do lado direito, no canto inferior direito, a gente tem esse botão que indica as letras gregas. Vou colocar alfa, mais, beta, mais, gama. E agora dar enter, aqui está o total, que é a soma dos três ângulos, né? É a soma alfa, mais, beta, mais, gama. E é lógico a gente ver que é 180, né? A soma desses ângulos sempre vai dar 180. Vamos colocar um grande, com uma cor vermelha. Tá? Então, esse total é definido como a soma alfa, mais beta, mais gama, né? A gente pode mexer nos vértices do triângulo e ver que os ângulos mudam, mas o total sempre é o mesmo, sempre 180. A soma desses ângulos sempre vai dar 180. Certo? É uma propriedade básica, né? De todo o triângulo. Ok? Aqui, a gente percebe, do lado esquerdo, que a gente tem três segmentos, F, G e H, né? O F é o segmento que está na frente de alfa, do vértice A. Eu vou botar esse F aqui do lado. Na frente do ângulo B, ou ângulo beta, do vértice B, a gente tem na frente dele o segmento G. Eu vou selecionar e segurando com o botão esquerdo, eu puxo para a janela de visualização. E a gente já tem aqui na tela os valores dos segmentos, né? Do lado F e G, e falta o H, que está na frente do vértice C, ou ângulo Gama, né? Então, esse segmento H, que está aqui. Vamos aumentar um pouco o tamanho, só para que a gente consiga encerrar melhor. Vamos botar em azul. Beleza? Então, agora a gente pode ver que, mexendo nos vértices, os valores dos ângulos se modificam, e também os segmentos, né? Os lados se modificam, certo? Então, neste caso, por exemplo, o ângulo alpha é um... Neste caso, o ângulo alpha é o menor de todos, é 22 graus, o ângulo beta aqui é 43, é do meio, e o maior de todos é o Gama, que é 114 graus. E neste caso, o lado menor é o F, que está na frente do alpha, que é 3,18 centímetros. O lado na frente do beta é 5,79, então é o do meio. E o lado maior é o H, que está na frente do ângulo maior, que é o Gama. Então, aqui a gente vê uma relação de correspondência entre os ângulos e os lados. A ângulo menor, na frente do ângulo menor, a gente tem um lado menor. E na frente do ângulo maior, a gente tem um lado maior, certo? Isso sempre acontece, tá? Por exemplo, agora o ângulo maior é o alpha, o beta, que é 79 neste caso. E na frente desse ângulo, a gente tem um lado G, que é 13, que é o maior de todos. Então, maior ângulo, maior lado. Beleza? Essa é uma propriedade simples dos triângulos. A primeira, né? São duas propriedades, na verdade. A primeira, que é a soma dos ângulos de 180. E a segunda propriedade é que ao lado maior corresponde um ângulo maior. E vice-versa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti